Amplitude na política, defesa da democracia liberal, das liberdades civis, da Constituição de 88. Uma agenda. Segunda agenda, agenda social, direito dos mais pobres, para evitar que o fascismo se enraize. Terceira agenda, uma agenda econômica de retomada de crescimento para gerar emprego. Agora não é simples. Qual é a dificuldade, para concluir, Fernando? A dificuldade é que nós inventamos uma coisa nova, que é o presidencialismo sem presidente. A gente já tinha tentado tudo. A gente já tinha tentado tudo na história brasileira. Agora é a primeira vez que a gente está no presidencialismo sem presidente. Aí nós temos que fazer. Ou a gente institucionaliza isso, que é um longo debate. Ou, Rodrigo, aí mesmo no Congresso a gente vai fazendo. Ele diz que vai vetar, derruba o veto e vamos levando para frente. Não é o ideal. E eu espero que ele queira levar o país até 22. Eu quero que o Bolsonaro perca a eleição na UNA em 22. Se depender de mim, ele perde no voto em 22. Agora, ele tem que também se ajudar, né? Para a gente poder ajudar ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.